E aí pessoal, tranquilo, olha o tanto de gente aqui E aí fio, olha nóis Olha o tanto de gente aí fio Da hora mano Encontrei o mano aqui, como é que é seu nome? Guilherme Encontrei o Guilherme, é que o Guilherme assiste meus vídeos aí né Guilherme? Uma zoeira doida, fala aí pros caras Da hora né mano Aqui? Ah, acho que foi você que cumprimentou né mano Ah, foi você tio Até que nós parou no semáforo lá na frente Ah, tô ligado Isso, é isso aí Da hora fio, falou Da hora Esse reconhecimento de vocês aí rapaziada É incrível mano, vocês são foda Vocês são foda mesmo São picas Recolheu o Retrovivers aqui Que nós vamos passar aqui ó É isso aí tio Né? É aqui ó É, foi bem aqui mesmo Aí depois nós desceu aqui Pá, é Tô ligado É nóis tio Falou fio, vai com Deus Tchubirubirubirubirubirubirau Vou passar no fervo ali agora Eita carai Calma lá, calma lá, calma lá Putz Não deu pra ir ali Se eu for por aqui Se eu for por aqui eu vou entrar na Na ciclovia E eu não quero entrar na ciclovia Tá ligado? Porque já tem uma viatura ali atrás Já de olho em nós Então é isso aí Peguei a SJ aqui Ali no Dudacel E é isso aí Vamos pra casa agora E daqui a pouco Nos próximos videozinhos A gente já sobe daquele jeito O The Monster Mente Monster Né? Daquele jeitinho Daquela ediçãozinha top E antes de mais nada Já dei aquele like lindo Aquele like maroto Aquele like rindo demais Porque nós é foda tio Nós é rindo demais aqui Tem uns caras querendo imitar nós aí Uns motofilmador querendo imitar nós Imita mesmo que o bagulho aqui é nós A gente é tudo unido A gente não tem nada agotando ninguém Né? Não tem direitos autorais também na fala Então quer imitar? Imita Quer tirar dúvidas? Tira Né? E é nóis Daquele jeito lindo Meio louco Mas tamo junto Vamos por aqui Por aqui Por aqui E é nóis Tira Se inscreva no canal. Aqui, rapaziada, pra quem não conhece, é 25 de março, tá ligado? Aqui, quando é final de semana, aqui é lotado, mano. O final de semana aqui, mano, é lotado, lotado de gente, vai. O bagulho vira uma muvuca. O bagulho vira. A pressão é minha ou a mulher perguntou se essa moto dá dor nas costas? Não dá não, tia, já tô acostumado. Aqui nós é rim mesmo. O bagulho vira. Ficar de olho aqui nos retrovisores, de boa. Vi dois caras ali na frente, ali meio que suspects. Pra mim é foda, filho. Pra mim, todo mundo é suspeito, mano. Não interessa. Pulão. Ó, um cigarrinho aqui. Aqui nós faz carenada de... CG. Ei! 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 É o que? É nóis! Piquito demais! Nossa senhora! Vai remoto C2 em direção. Faz essa fusão, rapaz! Meu objetivo agora vai ser o seguinte, mano. Vou tirar o cigarrinho dos carros com retrovisor, mano. Nossa, olha só essa rua. Ó, uma Café Racer. É isso mesmo que se fala? Fala é assim que se fala. 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 Vai, bicho é maria, mano Pega esse amortecedor de direção aí, então Fazendo o trabalho dele na curva, tio, vai Maxi Racing é foda, né, mano Os caras pensam em tudo Olha, o freio da Zed tá ignorante Calor, 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 calor Então é isso, rapaziada, obrigado, obrigado Vou desligar por aqui, perceberam a cor nova da GoPro Vermelhinha, dá um ligue Legal, né Pra combinar com o novo capacete que vai vir por aí Isso aí, obrigado, obrigado E é nóis, voltamos no próximo vídeo, valeu, fui Amo todos vocês